E aí galera, beleza? Vamos montar a Gravel Show, porém o que que acontece pessoal? Eu vim montar ela e a Jazz Bike vendeu o quadro G, então a gente ia montar o quadro G, mas não vai dar mais porque foi vendido, e a gente vai montar então no quadro GG, que é essa fera aqui meu, tá lá, bora lá? Então eu e o Marcos aqui, vamos pegar o projeto e vamos fazer essa montagem, então vem com a gente! Marcos aqui, vamos lá! 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 E aí galera? Galera, olha lá, a máquina tomando forma, galera, pensa que ficou grande essa bike, gigante, ó, pneuzinho 45 e eu resolvi colocar o aro extreme mesmo, né, eu acredito que vai ser, o custo-benefício ficou melhor, então já um aro mais resistente, ainda mais pra gravel que bate mais, e aqui ó, ficou espação, espação, lá embaixo também ficou um espaço legal, pessoal, o único detalhe do 45 é que aqui ficou, ó, ficou passando uma beira, ó, mas dá pra rodar tranquilamente, lateral, outra lateral, então ficou bem próximo, bem próximo mesmo, ó, Tá lá, então, mas dá pra rodar, vamos continuar a montagem dela e vai ficar massa essa bike, bora lá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Ficou doideira, hein? Galera, é isso aí. A bike pronta, vocês vão ver no review. Em breve o review dela. Com peso, preço. Ficou bem legal o preço dessa bike. Ficou interessantíssimo. E vamos lá. Em breve vamos fazer o review dela pra vocês. Ok? Então, estamos finalizando aqui. E acho que amanhã ou depois, enfim. Daqui uns dias tá saindo o review. Mas já tá aqui na Jazz Bike disponível essa máquina. Lembrando que essa é tamanho GG. E é o último quadro que tinha na Jazz Bike. Era esse GG. Vai uns 15 dias aí ou mais. Pra chegar mais quadros da show. Mas logo que chegar mais quadros show, a gente tem outros projetos pela frente. A gente vai ter os projetos da bike com o guidão reto. Que é a Urbana. Uma bikezinha vai ficar bem legal a Urbana. Outro projeto é com aquele grupo Micro Shift. A Advent. Aquele grupo pra gravel bikes mesmo. Com coroa dupla, né? É 2, 10 se eu não me engano. Enfim, tá aí a máquina. Agradecer aos piadas aí que deram um galetão pra ajudar a montar ela. E valeu. Fique com Deus. Em breve o review dela no canal. Falou. Ah, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Beleza? Valeu, falou e até mais. E até mais.